Abertura Autoriza Anderson Daronco Bola rolando, está valendo Até tentou Deixar o jogo seguir, né Se não sai um passo bacana Mas aí não rolou, ele voltou atrás E cartão amarelo Vai bater no pênalti Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem? Toca mais à frente Bateu Bateu 1, 2, 3, 2, 1. Vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio para frente, então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Com 15 minutos. Toca mais à frente. Tomina bem, trabalha mais atrás. Toca mais à frente. E tome levantamento na segunda trave. Toca mais à frente. E aí 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 Toca mais à frente Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você Saiu da esquerda, trouxe para o meio Gomes sai jogando, tentou passar E tome levantamento para a área E aí E aí E aí E aí Bateu Gol Gol Sabe de quem 40 do primeiro tempo, já já tem show do intervalo para você Toca mais à frente Vamos no minuto final do jogo Ele arrumou o escanteio É mais um escanteio Momento em que apita O André Luiz de Freitas Castro Fim de papo no primeiro tempo Não acredito que ele mexa no time não Olha lá rolando, está valendo, começa o segundo tempo Está começando o segundo tempo Nos primeiros 10, 15 minutos Estava tentando sair, estava desesperado Agora não, o ritmo baixou um pouquinho Está conseguindo se enquadrar igual o que o Caio falou Olha o cruzamento Não, ela esteja Ele arrumou Ele arrumou Ele arrumou Ele arrumou Ele arrumou Ele arrumou eu tô bater para o gol, pede o desvio, boa bola, boa bola, toca mais à frente, saiu da esquerda, trouxe para o meio, bateu para o gol, teve uma chance de ouro, e toma levantamento, 14 do segundo tempo, toca mais à frente, bateu para o gol, teve uma chance de ouro, tentando, boa bola, boa bola, toca mais à frente, saiu da esquerda, trouxe para o meio, saiu da esquerda, trouxe para o meio, toca mais à frente, e toma levantamento na segunda trave, e toma levantamento na segunda trave, e a bola vem baixinha, tocou pela linha de fundo de novo, é outro escanteio, cruzamento estranho, e toma levantamento, pé direito, faz o levantamento, assumiu e passou à direita do gol, assumiu e passou à direita do gol, bateu para o gol, teve uma chance de ouro, adiantando, boa bola, boa bola, 40 minutos, jogo indefinido, já já vamos ter o período de acréscimo, aparecendo ali no alto do seu televisor, bateu para o gol, encheu o pé, mandou longe, domina bem, trabalha mais atrás, adiantando, boa bola, boa bola, vamos apenas a 46, pode ser o último ataque, no momento em que apita, Marielson Alves da Silva, termina, o jogo termina empatado,